Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma dica do nosso canal Tops Utoriais, hoje estamos aqui com o Smart Bracelete do modelo D20 pessoal, e a gente está mostrando aí para vocês aí como buscar o app e como configurar aí, tá, seu Smart Bracelete aí, que é o seu relógio aí digital para sua prática de esporte aí, ok? Então ele está aqui na minha mão aqui, ele é mais ou menos isso aqui, ele vem numa case assim de plástico, onde ele vem encaixadinho, tá, ele vem numa caixinha aqui, uma caixinha mais ou menos parecida com isso aqui, então de repente pode mudar o modelo da caixinha aí de vocês aí, não sei, tá, ele não vem com o carregador, tá, no caso aqui ele não vem com o carregador, o que ele vem aqui pessoal, deixa eu focar aqui que ficou ruim aqui, né, o que ele vem aqui pessoal, ele vem aqui com um manualzinho aqui, tá, e aqui você pelo QR Code, com a câmera do seu celular, você poderá estar passando a câmera do celular e baixando o app por aqui, tá, no caso aqui, eu estarei mostrando para vocês aí como buscar o app pelo esse sisteminha aqui, tá, que é o HR Heaps Fine, tá, e tem outros modelinhos aí, tipo Fit Pro, outros app também que você pode estar buscando aí pelo Fit Pro e outros modelinhos mais aí, mas esse aqui no momento a gente vai estar mostrando aqui, esse T20 aqui que a gente busca esse app pelo HR Heaps Fine, ok, beleza, então vamos lá, então eu estou com ele aqui na mão pessoal, tá, para você carregar, veja bem que você vai deparar com esse, com, onde você vai, onde você encaixa as pulseiras, você vai deparar com esse aqui ó, esses contatos aqui, onde você vai estar carregando, tá, no carregador universal aí de celular, você poderá estar encaixando aqui ó, você vai ver que aqui tem um contato aqui embaixo aqui, lá de cá, você vai estar colocando, encaixando certinho aí ó, e você vai poderá estar deixando duas horas aí ele carregando aí numa tomadinha aí, tá, normalmente aí a duração dele dura em torno de duas horas, tá, aliás, duas horas não, dois dias aí, 48 horas aí para poder descarregar aí, beleza, se ele estiver descarregando, carregando menos tempo, você pode, pode ser que tenha, esteja com defeito, você vai ter que pedir para trocar né, para encaixar as pulseiras, veja que as pulseiras é assim ó, você vai estar encaixando as pulseiras dessa forma aqui depois carregado ó, tá, fica bem retinho aqui ó, fica bem encaixadinho aqui, a outra também é dessa forma aqui ó, esse lado aqui, para dentro, você vai estar encaixando dessa forminha aqui, tá ok, tá aqui, agora vamos, para que a gente baixar esse app aí, desse esmalte de bracelete pessoal, aqui no Play Store tá, do meu celular aqui, e aqui em cima em pesquisa, eu vou estar aqui digitando aqui HR, tá, e veja bem que apareceu para mim aqui ó, eu já vou ter aqui HR, vou dar um clique aqui, tá, e vou estar instalando, você vai instalar o seu aí, tá, e assim que eu instalar, você vai estar, ele vai pedir para abrir, você vai abrir aí, ok, pessoal, assim que ele pedir para abrir lá, você vai abrir, no meu caso aqui já abriu, já está aqui ó, o ícone do meu, já está aqui embaixo aqui, eu vou dar um clique aqui, toquei, aqui você vai, ele vai pedir para você determinar, você vai determinar, você vai colocando todas as permissões dele aí possível, tá, você vai colocar todas as permissões que ele aparecer, e você vai estar colocando permitir, beleza, e aqui, logo em seguida, ele vai pedir para você colocar seu e-mail, tá, você vai colocar seu e-mail e uma senha, depois ele vai mandar aí um, pode ser que ele mande para você aí um código por SMS, e você vai confirmar, e você vai estar jogando aí dentro, ok, então eu estarei colocando o meu e-mail aqui, e minha, minha senha, e já volto aqui, tá, e o Google já e-mail aí, tá ok, assim que você colocar o seu e-mail, colocar sua senha, ele vai, você vai deparar com isso aqui ó, tá, ele vai estar dizendo para você que ele vai estar em seguida do plano, tá ok, você vai retornar aqui em cima, aqui você vai, quem vai definir, tá, ele vai pedir aqui uma notificação para que você, adicione isso aqui, está vendo aqui embaixo aqui pessoal, eu vou estar aqui, é, conectando aqui para que ele fique conectado aí com o meu celular, tá, ele vai estar pedindo essa permissão aqui, vou colocar aqui ó, permitir, vou colocar ok, tá ok, aqui ele já autorizou, agora eu vou retornar aqui em cima, beleza, e aqui já estamos aqui dentro do, do nosso interface aqui, tá, para que a gente venha agora, é, você vai deixar pessoal, é, é, a sua localização do seu celular, você vai deixar ligado a sua localização, e o Bluetooth também, tem que estar ligado aí no seu celular, ok, então aqui embaixo agora eu vou em menu, aqui embaixo pessoal, e aqui em cima, em dispositivo de busca, tá, eu vou dar um clique aqui ó, e aqui embaixo eu vou colocar em permitir, vai colocar permitir novamente, e agora ele vai estar pareando aí com o meu smart aqui, tá, vamos aguardar aí, aqui ele tremeu pessoal, tá, ele já reconheceu aqui o meu dispositivo, tá, agora nesse momento ele está pareado aí com o meu celular, beleza, pode ver que ele acendeu aqui ó, na parte de cima, tá, e, e, e se você ver pessoal, ele atualizou até a hora, assim que você adiciona ele pessoal, ele já adiciona a hora, ele já, já, já adiciona a hora, corretamente lá em cima, e a hora que está aqui, tá, aqui você vai colocar em visão, tá, aqui ele está dizendo que, para você que está em segundo plano, que você vai navegar em segundo plano, e agora a gente vai estar voltando aqui pessoal, tá, e fazendo algumas configurações aqui, tá, agora está aqui, o que que eu estarei fazendo aqui pessoal, estarei colocando ele no meu pulso, tá, vou mostrar para vocês aí como que funciona aí, ok, pessoal, agora ele está no meu pulso aqui, tá, ele já está no meu pulso aqui, você poderá estar navegando aqui, pelo esse botãozinho aqui dele, de sensor aqui desse botãozinho, tá, a tela dele aqui em cima não é touch pessoal, só esse botãozinho aqui, tá, então aqui você poderá estar fazendo, fazendo as suas configurações, beleza, fazendo as suas medições, aqui eu vou estar fazendo a minha medição aqui pessoal, vou estar buscando uma medição aqui ó, tá, que ele vai estar fazendo aqui, você vai apertar, você vai estar segurando, tá, e aqui ele já está fazendo algumas medições aqui, tá, aqui embaixo ele vai acender um ledzinho aqui embaixo, onde ele vai, onde ele pega e captura aí, essa corrente sanguínea para fazer essas, essas medições aí, tá, beleza, ele vai ficar tudo gravado lá no seu celular, aqui pessoal, vou botar aqui para vocês verem aqui ó, aqui na prática de esporte, aqui em mensagem, aqui você poderá estar acionando mensagens, para que você recebe mensagem, aqui em configurações, aqui você aciona para poder gravar, caso você queira gravar o celular, você vai estar acionando lá no seu celular, e você vai estar gravando aqui, com o seu smart aqui, tá, no seu pulse, você queria gravar aí, você poderá estar gravando aí com a câmera aí, através com o seu celular ligado, e aparelhado com o seu smart, com o seu smart, um bracelete, tá, aqui é o longinho que você poderá estar fazendo, tá, aqui é reset, caso você queira resetar, é, é, colocar ele do zero, esse smart no bracelete, você vai estar apertando e segurando, aqui ó, o QR Code, cada que você queira fazer por QR Code, tá, aqui, você pode desligar, caso você queira desligar, você vai apertar aqui e segurar, ele vai tremer, e vai estar desligando por aqui, aqui caso você ligar, você vai estar segurando, tá, ele vai ligar novamente aí, você só, para você segurar que ele vai estar, é, ligando aí, é, como é que figura a hora pessoal, ele já figura automaticamente, sempre lá pelo seu celular, tá, toda vez que você ligar seu celular, automaticamente ele vai estar, é, configurando aí, tá, ele tem muita coisa, aí que você vai estar, aos pouquinhos você vai estar, se adaptando, e vai estar fazendo aí, agora vamos aqui no celular pessoal, tá, a gente vai aqui em, em saúde, tá, aliás, em saúde não é pessoal, a gente vai aqui em configurações de mão, aqui que, aqui é muito bacana aqui pessoal, nessa parte aqui, deixa eu, é, tentar aqui deixar bem, limpo para vocês verem aqui, ó, aqui, em lembre, em lembrete de mensagens, você vai estar aqui, é, acionando, tá, vai ter que estar tudo, adicionando, e configurando, você poderá estar aqui, fazendo, é, configurando todos os seus lembretes, tá, aqui você vai ativar todos eles, tá, Twitter, tudo isso aqui você vai estar ativando, para poder estar recebendo aí, tá, aí você cara, você não queira, é, não receber alguns dessas mensagens, é só você que vai estar clicando aqui, tá, aí você não vai estar recebendo a mensagem, tipo dessa aqui, ó, do, é, que você não queira, tá, então aqui você que vai fazer, você que vai decidir que você, que tipo de lembrete de qual, é, site você vai querer receber ou não, tá, vamos voltar aqui para trás, tá, aqui, lembre de sedentário, tá, aqui você pode, aqui você pode fazer um lembre de sedentário, caso você esteja trabalhando sentado, ele vai te avisar que você está muito tempo sentado, você está com muito tempo parado, se você quiser ativar e configurar essa parte, você poderá estar fazendo isso, tá, medição automática de RH, você também poderá estar fazendo, tá, na prática de esporte aí, caso você esteja fazendo esporte, tá, aqui em, em DND, parabéns, isso aqui não, isso aqui é tipo um alarme, isso aqui, praticamente você não vai, não vai estar usando, tá, monitoramento de sono, pessoal, aqui você pode estar, é, fazendo o seu monitoramento de sono, aí o tempo que você dorme, e tal, tudo isso aí, você pode estar configurando também, e aí você vai estar abrindo, e vai estar vendo, e você vai estar, vai estar conferindo o que você queira fazer aí, tá, na parte de medições, vamos ver se a gente acha alguma coisinha aqui, aqui, aqui os dados que vão ficar, tá, semana, mês, aqui você vai fazer todas essas configurações, na prática de esporte, você vai querer saber, quanto você caminhou, quanto você, é, é, gastou aí, de caminhada, o que você aqueceu no seu corpo, aqui, tudo que ele vai ser, você vai estar configurando também, tá, é, aqui você pode adicionar mais algum dispositivo que você queira, né, se você queira adicionar algum dispositivo, você pode estar aqui, pode poder estar adicionando algum dispositivo a mais, aqui é a fricância cardíaca, você vem a fazer as medições aí, pessoal, é, da sua pressão arterial, é, você vai ter que estar com o seu, asmarte bracelete no pulso aí, beleza, para que ele venha reconhecer aí, tá, e vai ficar tudo gravado aí, é, durante as suas, as suas buscas aí, vamos ver aqui, para dormir aqui, vamos ver se ele vai abrir aqui, aqui também, que você vai fazer o enograma, é, seu de sono, e tem muita coisa que você poderá estar fazendo sim, tá, aqui nesse, nas configurações aí, desse, do HRPS aí, do, do seu bracelete aqui, aparelhado aí no seu celular, tá, e assim, você vai poderá estar fazendo muita coisa aí, e configurando aí, seu de sono de bracelete, espero que eu tenha ajudado aí, isso aí, mais ou menos essa dica, espero que tenha ajudado vocês, tá, não deixe, deixa seu like, pessoal, compartilhar, tá, e se você não, se você ainda não, não é assinante do nosso canal, se você não inscreveu nosso canal, assine o nosso canal, e você estará nos ajudando aí, ok, muito obrigado, e até mais.